Fala, pessoal, beleza? Então tá, ó, seguinte. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a matriz energética brasileira, ou seja, a maneira como o Brasil produz energia, seja a matriz energética total ou a matriz de energia elétrica. E o pior é que existe diferença, tá? Vamos tentar entender esse papo. Quando eu falo pra vocês da matriz energética, eu tô falando de toda a energia que o Brasil utiliza. Quando eu falo da matriz de energia elétrica, é somente um setor do total energético que é a energia elétrica. Pessoal, na minha cabeça, é a mesma coisa. Não é. Quer ver? Prova pra você, ó. Se eu perguntasse aqui, a gente vai ser aqui no tete-a-tete, né? Próximo ao outro. No Brasil, predominam fontes renováveis ou não renováveis de geração de energia? Vocês falaram com toda certeza, com até uma arrogância aqui perto de mim. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Aprendo isso desde sempre. O Brasil predomina hidrelétrica. Hidrelétrica vem de água, então é renovável. Errou. Errou, tá? A matriz energética brasileira predomina fontes não renováveis. petróleo, carvão, gás natural. O que predomina fontes renováveis, fontes hidrelétricas, eólica e tal, aí é a energia elétrica. Pessoal, mas o que é matriz energética que não é energia elétrica? Por exemplo, combustível que você coloca no seu carro. Convidemos que o Brasil é um país que depende muito de transporte rodoviário. Então a gente gasta muito combustível pra fazer, sei lá, transportar de São Paulo pra Fortaleza, tal, essas coisas. E isso é a matriz energética total. Isso é energia elétrica? Não. Mas é a energia que o Brasil tá utilizando. Quando vai, sei lá, fundir um aço, faz isso com um apelo de carvão mineral ou outro combustível fóssil. Isso é energia elétrica? Não. Mas é a energia que tá sendo gerada. Então, muito cuidado. O Brasil como um todo, toda a energia que o Brasil utiliza, predominam fontes não renováveis. Tá certo que é uma média muito boa frente à média internacional. O Brasil só tem 55, tá esqueci de colocar aqui, né? 55% de fonte não renovável. Agora, a matriz de energia elétrica, aí é aquela decoreba que vocês já sabem já. Sim, predominam sim a energia hidráulica, hidrelétricas, mais ou menos, mais ou menos 80% dessa fonte renovável. A ideia de hoje, eu vou começar discutindo com vocês um pouco a matriz de energia elétrica e depois falar um pouquinho das principais reservas de energia que o Brasil tem. O Brasil é um país que tem bastante carvão, bastante petróleo, carvão não, tá? Mas bastante petróleo, gás natural. E a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Pensando em energia elétrica brasileira, tá? Ou seja, só aquilo que vai ser transformado em energia elétrica. O primeiro cara que efetivamente investiu em matriz energética no Brasil foi um carinha chamado de Juscelino Kubitschek. A gente não pode esquecer que o Juscelino, ele foi um cara super importante pro Brasil. Teve alguns probleminhas, claro, também. Mas pelo tal do seu plano, os 50 anos em 5. Os dois principais pontos que ele investiu muito foi energia e transporte. A galera realmente lembra do transporte, né? Rodovia e tal, essas coisas. Mas a matriz energética também foi super importante. Os militares continuaram. Os militares, eles gastaram o que tinha e o que não tinha. Construindo hidrelétrica, construindo usinas. Então, assim, o JK e o governo militar foram super importantes, tá? Pra questão da matriz energética. Tanto que hoje, o que baseia a nossa energia é o chamado SIM, tá? O Sistema Integrado Nacional. O que seria isso? Imaginem vocês que eu tenho aqui o nosso queridíssimo brazuzão esquemático, tá? E as regiões que mais hoje recebem energia elétrica, com toda certeza, são as regiões mais desenvolvidas. O Milton Santos até mesmo falava isso pra gente, né? Onde o meio técnico-científico e informacional for melhor desenvolvido, a região concentrada, é o que vai construir mais energia. Tem mais indústrias, mais urbanização. Então, hoje, você pega aqui as regiões sul, as regiões sudeste e, principalmente, o litoral do nordeste, são as regiões que contam com maior consumo de energia. Só que tá tudo saturado. Principalmente, na principal matriz de energia elétrica que a gente utiliza, que é a hidrelétrica. Hidrelétrica é muito bom por alguns motivos. O combustível é barato, é água, água circulando. Mas, em compensação, é caríssimo pra instalar e depende muito dos recursos naturais. De verdade, Bacia do Paraná, Bacia do São Francisco, não tem mais espaço. O que o Brasil vem fazendo hoje? Ele vem interiorizando e, principalmente, ocupando aqui a região norte, tá? Norte. É, digamos, a galinha dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro do governo brasileiro. O Brasil sabe que precisa girar energia. Esse é um dos principais gargalos econômicos do nosso território. Ou seja, uma dificuldade pra consolidar o nosso crescimento. A energia brasileira é muito cara e tem pouco. Se a gente for realmente se industrializar, urbanizar, não vai ter energia. E a gente sabe que o maior potencial hoje energético do Brasil, pelo menos nas hidrelétricas, é a Bacia Amazônica. É a região norte. Mas, não é no sudeste, não é no sul, que a galera consome, o litoral do nordeste? Pra que eu vou produzir no norte? Porque hoje, existe o sim, esse sistema integrado nacional. Então, a gente pega, por exemplo, a hidrelétrica de Belo Monte, construída no Pará. A hidrelétrica de Giral e Santo Antônio, construída em Rondônia. Inicialmente, essas hidrelétricas, elas não vão gerar energia pra região norte só. Elas vão funcionar como se fosse uma espécie de energia reserva. Então, por exemplo, com cabos, né? Todo sistema de cabeamento. Faltou energia no sul? Leva energia do norte pro sul. Faltou energia pro sudeste? Leva pro nordeste. Faltou pro sudeste, né? Nordeste e tal. Então, todo esse tema de cabeamento, ele vai fazer essa transmissão de energia. É um sistema bem interligado. É muito bom isso, tá? Pra realidade brasileira. Professor, tem uma dúvida. Você não perde energia quando você faz isso? Com toda certeza, né? Quando você vai transportar... Talvez eu esteja utilizando um conceito físico errado, tá? Me desculpa se tem algum físico aqui olhando. Mas quando você vai transportar eletricidade, né? De um lugar muito longe pro outro, você tem perdas ali no meio do caminho. Pode ser por meio de calor, enfim, outras formas de dispersão de energia. Mas é a solução que o Brasil encontrou. Porque as nossas bacias, nossas hidrelétricas estão saturadas. E as outras fontes, elas são muito fraquinhas aí no território brasileiro. Vou discutir isso com vocês, tá? A nossa base, com toda certeza, são as hidrelétricas. Professor, por quê? Faz sentido? Faz, claro que faz. A gente ter hidrelétrica como a principal matriz energética faz sentido pro território brasileiro. Hidrelétrica, eu diria pra vocês, Estados Unidos, Canadá, alguns países nórdicos, mas poucos têm. O Brasil, ele tem uma condição muito específica. A gente tem muitos rios e rios muito caudalosos, muito encaixoeirados. Então é perfeito pra geração de energia hidrelétrica. Chegou, em determinado momento da história do Brasil, que mais que 90% da nossa matriz de energia elétrica era gerado por hidrelétricas. Ou seja, era uma coisa muito significativa. Só que tem um problema hidrelétrica. Qual? Quando você vai, depende quase que exclusivamente de hidrelétricas, isso faz com que você dependa muito da condição natural. Vou imaginar, por exemplo, ficou dois anos sem chover. Os reservatórios estão vazios. E aí, acabou a energia? Percebe? Então é muito complicado você depender somente de uma fonte de energia, no caso, ainda mais a hidráulica, que é tão dependente assim do próprio recurso natural, do próprio ciclo da água. Então o Brasil, principalmente pós-anos 2000, por que pós-anos 2000, professor? Porque bem no comecinho dos anos 2000, deu um baita apagão no Brasil. Apagou, galera, tá? Falha no sistema de energia, falta de água nos reservatórios, tal. E aí, o governo, na época, né, lulopetista, se preocupou em expandir a matriz energética. Ou seja, não vamos depender somente da utilização de água. Não vamos depender somente da hidrelétrica. Então começou a desenvolver outras matrizes. Principalmente as termoelétricas. Professor, o que é uma termoelétrica? Termoelétrica, aliás, quase todas aqui, a maneira é mais ou menos igual, tá? Você tem um caldeirão com água, aí você aquece esse caldeirão com água, né, o combustível ali que vai aquecer aquele caldeirão. Pode ser petróleo, pode ser carvão, pode ser gás natural. Você aquece aquele caldeirão com água, aquela água vai borbulhar, vai virar vapor. O vapor vai movimentar uma turbina que tá em cima desse caldeirão com água. Essa energia cinética gerada pela movimentação dessa turbina é transformada em energia elétrica pra ser utilizada. Então a termoelétrica, ela é muito boa porque você pode colocar primeiro, aí em qualquer lugar. Não é que nem hidrelétrica. Hidrelétrica você tem que colocar onde tem um rio com bastante queda d'água. A termoelétrica não. Ela é bem menorzinha, ela não é toda uma infraestrutura faraônica, obra gigantesca. Ela é bem menorzinha. Pode se colocar em qualquer lugar. Só que ela tem um ônus também. A termoelétrica depende de combustíveis fósseis. Ou pelo menos de fontes que liberam bastante poluição. Então você tá queimando matéria orgânica, tá liberando gases de efeito estufa. Tá aumentando a poluição na atmosfera. As termoelétricas no Brasil, elas funcionam como se fosse uma espécie de energia reserva. Como assim? Em geral, elas não funcionam muito, tá? Ficam bem pequenininho ali, bem quase nada funcionando. Só algumas coisas mais locais. Mas tem anos que os nossos rios estão mais vazios. Que os reservatórios não estão cheios. Aí o governo brasileiro vai lá e coloca as termoelétricas pra funcionar. Coloca a termoelétrica pra girar energia. Não sei se vocês costumam pagar as contas de luz, ou se são os pais, enfim, familiares. Mas se você paga, observa lá o sinalzinho que tem na conta de luz. Vem a conta verdinha. O que é a conta verdinha? A conta verdinha quer dizer que a energia tá mais barata. É porque a gente tá utilizando bastante hidrelétrica. A conta mareninha é quando tá complicando a utilização de energia hidrelétrica. A gente tá colocando as termoelétricas pra funcionar. E aí queimar petróleo, gás natural, carvão é muito mais caro. E quando a energia vem vermelha, a continha vem vermelha, aí problema, tá? Porque tá muito mais caro. Quer dizer que a gente tá utilizando muita termoelétrica frente às hidrelétricas. Tá bom? É assim que varia. Um dos motivos, né? Que varia a nossa conta de energia. A gente tem energia eólica também. Principalmente o Nordeste é um grande destaque. Uma área de convergência dos ventos alíseos. Venta muito no litoral. Mas também tem alguns parques eólicos no Sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E as termos nucleares. Termo nuclear, a gente tem Angra 1, Angra 2 e Angra 3 que tá em construção. Eu confesso que desde quando eu era estudante, olha, tô ficando velhinho já faz um tempinho, já se falava em Angra 3. O senhor nunca vai ficar pronto esse negócio? Então, estima-se que mais ou menos de 60% a 70% das obras estejam concluídas. Fato é que a energia termo nuclear é o mesmo esquema, né? Você pega ali a parte de fissão, reagentes ali em torno do núcleo do material do urânio, vai esquentando uma caldeira, essa caldeira esquenta uma água, essa água evapora, movimenta uma turbina e gera energia elétrica. A energia termo nuclear, ela é extremamente produtiva. É a que você gera mais energia por grama de combustível. E o Brasil sabe enriquecer urânio, e o Brasil tem muito urânio que poderia enriquecer pra utilizar em termo nuclear. Sir, por que a gente não utiliza então? Se do ponto de vista do capitalismo é ótimo, porque gera muita energia, é muito barato, tá? Frente ao quanto você gasta de combustível. Porque a gente tem uma resistência muito grande. Existem os pontos negativos, que é o lixo nuclear, que é gerado a partir dessas termos nucleares, e também a questão do risco de acidentes. Convenhamos, galera, já aconteceu na antiga União Soviética, já aconteceu no Japão acidente nuclear, já aconteceu acidente nuclear também em Goiás, aqui no Brasil, tá? Então, assim, o Brasil tem muito medo de termos nucleares. Então, o povo brasileiro tem uma certa resistência, o Congresso, né, também, pra aprovar essas medidas, tem uma certa resistência, e a gente prefere ficar dependendo de outras fontes de energia. Energia solar, por exemplo, energia que cresce bastante, tá? Aqui no Brasil, no Nordeste também é muito importante, no Sudeste também tem parques bem interessantes. Só que falta ainda um apoio do governo maior. Geralmente, energia solar, ela é muito produtiva, é uma energia renovável, só que é muito cara ainda. Então, os países mais desenvolvidos, em geral, eles fazem uma espécie de acordo com o governo. O governo incentiva as empresas, ou os próprios moradores, a comprarem os seus painéis solares, e tira, dá desconto, por exemplo, em impostos, essas coisas. O Brasil, pelo contrário, o Brasil tá forçando um pouco a barra, e tá resistindo ainda um pouco a energia solar. Tá bom? Beleza, galera? Então, ó, tira um print aí, que a gente vai continuar. Pegando o nosso sistema de energia elétrica, então, a gente pode falar que ele mais literariamente é controlado pela Eletrobras, uma estatal, tá? Mais uma estatal que existe no Brasil. Essa estatal foi feita, adivinha por quem? Galera, aliás, ó, dica pra vocês. Não sei quem fez estatal. Chuta Getúlio Vargas. É quase certeza que você acerta. Quase certeza, tá bom? Getúlio Vargas, ele foi o grande responsável com a sua indústria nacionalista, com o seu desenvolvimentismo e tal. Ele criou a Eletrobras lá em 1954. Qual que ele é da Eletrobras? A Eletrobras, inicialmente, ela ia cuidar dos três setores da energia elétrica. A geração, tipo uma, sei lá, uma hidrelétrica, uma termonuclear, uma termoelétrica. A transmissão, que é tipo o cabeamento, cabinho lá pra levar de um lugar até outro. E a distribuição, ou seja, chegou até, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, centro consumidor, vai distribuir essa energia, tá? A Eletrobras, então, inicialmente, ela controlava tudo. Claro que, como ela é uma empresa que cuidaria do território brasileiro inteiro, a Eletrobras, ela se comporta como uma holding. Pessoal, o que é uma holding, exatamente? Uma holding é uma empresa mãe. É uma empresa mãe que tem o controle acionário de várias outras empresas. Então, você pega, por exemplo, Furnas, Chesf, Eletro Norte, são os exemplos que eu coloquei aqui, mas existem várias outras. A Furnas é uma empresa independente que tem capital na Bolsa de Valores, só que a maior parte das ações é controlada pela Eletrobras. Eletro Norte é a mesma coisa. Se você quiser comprar, você pode comprar ações da Eletro Norte. Só que a maior parte das ações pertencem à Eletrobras. A própria Eletrobras também tem capital aberto na Bolsa de Valores, tá? Então, é uma confusão bastante grande. Mas fato é que todas essas empresas, elas são subsidiárias, que a gente chama. Elas são empresas que pertencem a uma empresa maior, que é a Eletrobras. Eu vou comentar com vocês hoje que há uma discussão do processo de privatização da Eletrobras, tá? Vou falar os pontos positivos e negativos. Mas fato é, para privatizar uma empresa tão grande como essa, tem que ter autorização do Congresso Nacional, 513 deputados e 81 senadores. Agora, para privatizar as subsidiárias, a Chesp, a Eletrobras e tal, aí não precisa, tá? Porque elas são empresas que pertencem a essa empresa maior. Isso foi delimitado pelo STF, o STF que assim decidiu, tá bom? O que acontece, galera? Até 1990, praticamente tudo isso aqui pertencia ao Estado. Era tudo estatal. Na década de 90, o Brasil aderiu ao chamado Consenso de Washington. O que foi esse Consenso de Washington? Uma espécie de cartilha promovida pelos americanos, FMI e Banco Mundial, que falava assim, o país subdesenvolvido. Sabe qual que é o seu problema? Por que você é pobre e não se desenvolve? Porque o Estado é muito grande, o Estado é muito pesadão, atrapalha as relações econômicas. Então, ó, vem comigo, chá comigo aqui, ó. Se você tiver uma política mais liberal ou neoliberal, tal como privatização, abertura de mercados, dentre outras propostas liberais, desregulamentação do mercado financeiro, meu, certeza que você vai se desenvolver. O Brasil foi com tudo na década de 90. A gente privatizou parte da Petrobras, privatizamos a Vale, privatizamos parte da Embraer, privatizamos nosso sistema de energia elétrica também. A gente foi lá e falou assim, meu, energia elétrica tem que privatizar. Estado tomando coisa... É coisa atrasada isso aí. Só atraso, tá? Na prática, a geração de energia foi colocada em leilão. A transmissão também, a distribuição também. Imagina o empresário. Quero comprar a geração de energia do país. Vou fazer uma hidrelétrica, uma termonuclear, muito caro, hein? Altíssimo investimento. O Estado brasileiro é todo cheio de regrinhas. Certeza que essa insegurança jurídica vai me encher a paciência... Não, nem tô afim, tá? Muito problema na minha cabeça, alto investimento, nem quero. Não, não. Setor privado, em geral, não quis comprar geração de energia. Transmissão. Galera, é cabinho transmissão, tá? É um baita investimento para um retorno financeiro pouco significativo. Também não quero não, hein? Isso aqui vai ficar com o Estado. Distribuição. Opa! Isso aqui sim, hein? Isso aqui, ó. Completamente privatizado. Galera, claro, aqui você não precisa fazer um sistema tão grande de investimentos. Aqui, claro, né? Precisa ter uma malha ali interessante, distribuição de energia, mas não é que nem fazer uma hidrelétrica, fazer uma distribuição para o Brasil inteiro. Isso aqui já chegou em São Paulo, você vai lá e distribui. Já chegou no Rio de Janeiro, você vai lá e distribui. Já chegou em Recife, você vai lá e distribui. Isso aqui é a parte lucrativa do processo. Na década de 90, praticamente somente esse setor que foi privatizado. Eu vou dar um caso meu, né? Eu moro em São Paulo e a minha mãe, ela... Eu nasci em 1990, né? Exatamente quando eu estava começando esse processo de privatização. Eu lembro que minha mãe, quando eu deixava a luz acesa, talvez alguns de vocês vão lembrar dessa... Porque é muito comum, né? Fala assim, ô filho, você está deixando a luz acesa? Você acha que eu sou sócia da Light? Ah, Light? Que raiva é Light, né? Nem, nem... Light era antigo estatal que tomava conta da distribuição de energia elétrica em São Paulo. Depois que veio privatizado, virou Eletropaulo e hoje já é Enel, né? Não é nem mais Eletropaulo. Enel é outra empresa. Mas esse setor aqui, ó, que foi privatizado. E principalmente dos principais mercados consumidores. Entendo bem, galera. A iniciativa privada não é que ela é ruim. Imagina, ela é ótima. É necessária para o desenvolvimento, geração de emprego e tal. Mas geralmente o empresário está pensando em lucro. E lucro da maneira mais fácil que ele vai ter que gastar menos e gerar mais renda. Das partes da energia elétrica, com certeza isso aqui é o mais importante. Com certeza é o mais significativo. Tá bom? Só que hoje a realidade vem mudando. Hoje o Brasil, novamente, ele passa por uma onda mais liberal, né? De o Estado é um mau gestor, o Estado é corrupto. E convenhamos, galera, até com certa razão, né? Por tudo que aconteceu no Brasil. E estamos discutindo uma possível privatização da Eletrobras. A Eletrobras, essa estatal gigantesca foi feita pelo Getúlio Vargas em 1954. A grande questão é, existe gente que defende a privatização e gente que é contra. Dentre os pontos positivos, eu poderia falar para vocês que geralmente empresas que são privatizadas, elas tendem a aumentar a sua margem de lucro e aumentar a sua competitividade. Então isso pode ser que gere mais dinheiro para essa empresa e preste serviços melhores em alguns espaços. em compensação, é o que eu falei para vocês, empresas privadas, elas têm a intenção de enriquecer. Enriquecer, não necessariamente oferecer, assim, digamos, quanto menos ela gastar e quanto mais do que ela tiver, melhor. Se não tiver uma agência reguladora, um órgão estatal que fiscalize, vê se a empresa está fazendo direitinho, se não está, pode ser que um setor estratégico para o Brasil, porque energia é sim um setor estratégico, a gente precisa sim de energia, energia é estratégico para desenvolvimento social, para melhorar o IDH, pode ser que isso fique comprometido. Além do que, geralmente, empresas privadas, elas querem explorar os setores que são mais lucrativos. Claro, faz sentido, não tem mal nenhum nisso. Então, com certeza, em grandes capitais, o serviço de energia ficaria sensacional, poderia até melhorar. A tarifa de energia poderia diminuir sem grandes problemas. Mas será que nas áreas mais periféricas teria o mesmo impacto? Eu sempre uso o exemplo, se alguém aqui está assistindo essa aula e nada contra, chique-chique na Bahia. Será que chique-chique na Bahia teria o mesmo incentivo que São Paulo para receber um forte investimento de capital privado? Não sei, tá? Então, tem essa discussão. Tem essa discussão para saber se a energia é o setor estratégico e tem que permanecer com o Estado, apesar de todos os escândalos de corrupção, tudo o que aconteceu, ou se tem que ir para a mão da iniciativa privada e talvez correr o lucro de somente as áreas mais bem assistidas e lucrativas receberem investimentos. Enquanto as áreas mais pobres, não, tá? Enfim, é uma discussão. E, hoje, um ponto importante também é que o Brasil não tem muito mais grana, hein, galera, para ficar gerando energia elétrica. Está caro o negócio, hein? Está caro. Ainda mais com o dólar tão alto e tal, perigoso. Então, o Brasil, hoje, ele está investindo bastante em PPPs. O que são PPPs? Parceria público-privadas na geração de energia para fazer uma termoelétrica, para fazer uma hidrelétrica. Então, imagina, o Brasil não tem dinheiro para ele mesmo construir uma infraestrutura para gerar energia. Então, ele vai com a iniciativa privada e fala assim, ó, a gente vai dividir os custos. Aí, durante 30 anos, você é a iniciativa privada que vai lucrar com essa geração de energia e depois você deixa a infraestrutura para mim. Pode ser? Pode ser. O Brasil, desde os anos 2000, vem fazendo bastante isso. Com aeroportos, com portos, com geração de energia, com rodovias, e infraestrutura em geral, o Brasil vem apostando bastante nesse esquema de parceria público-privada. Belezinha? Tira um print aqui, galera, ó. Pegando, então, as principais hidrelétricas que existem no nosso país, eu vou mostrar para vocês, claro, né, não todas, obviamente, que existem, as principais, as maiores geradoras de energia. Porque a hidrelétrica é a principal matriz de energia elétrica do nosso país. Quando a gente pega as hidrelétricas, primeiro vamos pegar a bacia do Paraná, por quê? A bacia do Paraná é o que tem maior potencial instalado, ou seja, não é o potencial disponível. Não é a bacia que mais geraria energia elétrica. A bacia que mais gera energia elétrica é a bacia amazônica, que tem maior potencial disponível. Só que a do Paraná é o maior potencial instalado. Aliás, ó, dica, a bacia do Paraná está saturada. Não existe praticamente mais onde você colocar energia hidrelétrica naquela região. A bacia do Paraná, por que ela tem tanto assim? Dois motivos. Primeiro, ela é majoritariamente uma bacia de rios planáuticos, que são bastante encaixoeirados, então isso facilita a instalação de hidrelétricas e está muito próximo do mercado consumidor. Vale muito mais a pena eu fazer hidrelétrica, se tem rio disponível, claro, fazer uma hidrelétrica, sei lá, no rio Paraná, do que fazer no rio Amazonas, porque no rio Amazonas desperta menos interesses econômicos, tá bom? Então, ó, próximo é o mercado consumidor. O grande destaque da bacia do Paraná, com toda certeza, é a usina Itaipu, Itaipu Binacional. E prestem bem atenção quando que ela foi construída. 1973. Quem estava aqui, no caso, à época, eram eles, sabem eles, os governos militares. O governo militar não tinha muito essa neurose assim de preocupação com gasto não, tá? Os caras gastavam o que tinha, o que não tinha, na maior tranquilidade, sem grandes problemas. Quando eles viram, perceberam que um dos gargalos econômicos, das dificuldades econômicas que o Brasil tinha, era justamente o crescimento econômico, meu, sem sombra de dúvida, os caras foram lá e perguntaram para o Paraguai, ô Paraguai, tem um rio aqui, ó, na nossa fronteira, tal, ótimo para colocar uma hidrelétrica. Vamos aí, Paraguai. Paraguai, ó, não tenho nenhuma grana, não tenho nenhuma prata. Mas, ó, se preocupe. Eu arco com todos os custos da Itaipu Binacional, todos os custos. E metade da energia girada por essa usina vai ser sua, Paraguai. Paraguai pensando, calma aí, Brasil, você está me falando, então, ó, que eu vou ter a maior usina do mundo, a época, né, a maior usina do mundo, que vai gerar mais energia de graça e ainda vou ter metade da energia, claro que eu topo, sem grandes problemas. O Brasil falou, beleza, Paraguai, a única condição é que você vai ter que me vender o que você não utilizar, porque eu, Brasil, sou muito maior que você, né, Paraguai, sou muito maior que você. Tudo que você não utilizar, você vai ter que me vender por um preço bem baratinho, pode ser? O Paraguai falou, beleza, sem problemas. Então, ficou mais ou menos assim o acordo. Metade energia do Brasil, metade energia do Paraguai, tudo que o Brasil não utilizar, ele é obrigado a vender um preço praticamente de custo ao Brasil. Esse acordo, ele tem 50 anos de duração, ou seja, a gente está quase chegando em 2023 e 2023 vai ter uma nova rodada de negociação para saber se o Paraguai vai querer vender para outro país, porque não vai ser mais obrigado a vender para o Brasil. Vai vender para a Argentina, vai vender para o Uruguai, sei lá, que também, né, o mercado do consumo brasileiro é muito mais relevante que os demais, mas pode vender para outros, então isso vai ter, vai ser um problema geopolítico à época, tá? Escreva o que eu estou falando, tá? Aguardem o que eu estou falando, vai ser um problema geopolítico à época. Teve um problema também, imagina, galera, a gente está aqui, né, o riozinho, construíram a hidrelétrica no riozinho, beleza? Quando você faz essa hidrelétrica, aqui está o Brasilzão, aqui estão nossos amiguinhos paraguaios, aqui estão os argentinos, os argentinos começaram a perceber que a barragem hidrelétrica estava reduzindo o fluxo de água que ia para os argentinos. Cadê a água? Mais ou menos essa ideia, tá? E aí, os argentinos também têm hidrelétricas, ô Brasil, Paraguai, vocês estão de sacanagem, né? Vocês fazem uma mega obra, reduzem o fluxo de água para mim e agora eu não consigo gerar energia? Nem ferrando. A Argentina foi lá e foi reclamar. Em 1979, Brasil, Paraguai e Argentina fizeram a aliança tripartite. O que ela garante? Que o mínimo de vazão de água vai ter que ser deixada para os argentinos. Aliás, dica aqui para vocês, se o Brasil quiser, a qualquer momento, abrir todas as comportas de Itaipu, a gente alaga os nossos irmãos. Fica sem gerar energia? Claro que fica. Mas, né, enfim, vale a brincadeira, não vale não, tá? Mas a gente poderia, a gente poderia fazer isso. Hidrelétrica, vocês têm que entender, galera, que é uma obra, assim, faraônica. É uma obra gigantesca. Aliás, não querendo acusar ninguém, nenhum governante, por isso também que na história do Brasil, hidrelétricas foram construídas. Não é só questão natural. É também porque quando você constrói uma hidrelétrica, você contrata uma construtora, AOS, Camargo Correia, enfim, né, qualquer construtora que seja, e a gente sabe que o governo brasileiro, ao longo da história, teve alguns esqueminhas meio estranhos aí, né, com essas grandes construtoras e tal, e isso não é recente, isso é ao longo da história. Então, essas obras faraônicas, é mais fácil você fazer um desvio de verbas. Infelizmente, isso acontece bastante no Brasil. Tá bom? Já a macia amazônica, ao contrário do que muita gente pensa, não é mesmo a planície. O que é planície é o rio Amazonas, mas os afluentes do rio Amazonas, e são vários, centenas de afluentes, eles são rios que têm bastante quedas d'água. Então, você pode colocar as hidrelétricas, não no rio principal, mas sim próximo dos afluentes. Se a gente coloca uma hidrelétrica num rio principal, o rio Amazonas, que é um rio de planície, o lago artificial que essa hidrelétrica vai gerar vai ser tão grande que os impactos ambientais vão ser gigantescos, não suficientes para dar conta da produtividade. Ou seja, você vai gerar energia, mas os impactos socioambientais vão ser muito maiores do que o benefício gerado por essa geração de energia. Um dos maiores exemplos que a gente tem é justamente a usina de Huatumã, a usina de Balbina, construída também pelo governo militar. Os caras construíram o rio Huatumã, que é um rio muito próximo do rio principal, uma área de planície. O lago artificial ficou dezenas de vezes maior que o tamanho previsto. Então, a lago é uma área gigantesca, uma área que tinha vegetação. Aquela vegetação começou a putrefar, começou a apodrecer, gerou eutrofização, ficou tirando uns canudinhos assim, para fora da água, começou a apodrecer aquela vegetação e hoje, além de gerar pouca energia para o impacto ambiental gerado, ainda é uma bacia de metano, fica liberando um monte de metano para a atmosfera, que é um dos gases de efeito estufa. Ou seja, qual que é um dos pontos positivos da hidrelétrica? É não poluir a atmosfera. Balbina, gerou impacto socioambiental e ainda polui a atmosfera. Pior que o CO2, que é o metano. Tá bom? Hoje, o governo brasileiro não faria mais isso. Ou faria? Não sabemos, tá? Mas fato é, galera, entendam. A bacia amazônica hoje é a galinha dos ovos de ouro do governo brasileiro, principalmente pós-annos 2000. O Brasil, ele fez um conjunto de obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e investiu em infraestruturas, a transposição do São Francisco, hidrelétricas, tal. A hidrelétrica que o Brasil construiu, as principais foram na Amazônia. As hidrelétricas de Giral e outra de Santo Antônio são duas hidrelétricas diferentes. Lá no Rio Madeira, em Rondônia, e a usina elétrica de Belo Monte. A usina elétrica de Belo Monte, ela é a terceira maior do mundo, a segunda maior brasileira, ou a primeira maior inteiramente brasileira, só perdendo de Taipu, que é metade e metade com os paraguaios. A usina de Belo Monte foi construída em plena floresta amazônica. E toda vez que você constrói uma hidrelétrica, você altera a dinâmica fluvial, prejudicando a vida dos peixes. Você altera a própria questão, por exemplo, você faz um lago artificial, você tem que desmatar a vegetação próxima dos rios, a mata ciliar, favorecendo o processo de erosão, favorecendo o processo de astoreamento. Então, altera toda a dinâmica das populações locais, e não é só na hidrelétrica, mas sim em toda a extensão do rio, porque é toda uma vida única, não tem diferenciação, e desloca a população ribeirinha. Populações que dependem, a Pescoa tem as suas comunidades ali que vivem, são obrigadas a se deslocarem. Então Belo Monte foi construída em meio a uma polêmica gigantesca. Se valia a pena fazer a terceira maior usina do mundo em plena floresta amazônica. No final das contas, isso acabou sendo feito, independente, porque de verdade, independente de ideologia, a parte econômica, ela sempre fala mais alto do que a questão ambiental. Sempre. Até o dia que não puder mais falar. Observação. A hidrelétrica gera impacto socioambientais. Aqui eu coloquei dois exemplos, que é o desmatamento das áreas onde vai ter o lago artificial, e o deslocamento dessas populações ribeirinhas, que viviam próximo da margem desses rios. Certo? Então tá, galera. Tira um print aqui. Outra bacia importante para a realidade da produção energética nacional é a bacia do Velho Chico, do São Francisco, tá? Também conhecido como Velho Chico. Ou Rio dos Currais, ou Rio da Integração Nacional, ou Nilo Brasileiro. Tem uma série de apelidos. Mas fato é que a bacia do São Francisco, ela é hoje no Brasil o segundo maior potencial instalado. também, galera, tá? Nem coloquei aqui para vocês, mas eu vou colocar saturado. Não tem mais onde colocar. Não existe mais espaço para colocar energia hidrelétrica no Rio São Francisco, tá? Eu coloquei para vocês as três principais hidrelétricas. Tem outras, tipo, tem Palafonso, um, dois, três, quatro e tal. Mas essas são as principais. O Rio São Francisco, para quem não sabe, isso aqui é um desenho esquemático do litoral do Nordeste. Ó, esquemático. Ele nasce em Minas Gerais, no Sudeste, e vai desaguar entre Sergipe e Alagoas. Ele nasce numa região de clima tropical, tropical de altitude. É uma região bastante chuvosa, principalmente no período de verão. Então, olha que interessante, galera. As comportas, a barragem, tanto de Três Marias como de Sobradinho, elas funcionam como uma espécie de regulagem. Vou escrever aqui, ó. Essas duas regulam o fluxo de água. o fluxo de água a juzante da barragem. Para quem não sabe, galera, a juzante é o depois, mais próximo da Foz. Ou seja, a juzante de Três Marias, depois de Três Marias, tá? Montante é antes, juzante é depois. Três Marias e Sobradinho, eles funcionam como uma espécie de reguladores. Então, eles podem armazenar um pouco mais de água no período de cheia, e eles podem liberar um pouco mais de água no período de vazante, período de seca. Então, eles têm uma importância até mesmo regulatória, tá? Do Rio São Francisco. Passando essas duas hidrelétricas, a gente chega no Sertão Nordestino, área realmente seca, né? Semi-árida, tá? Que hoje passa por dois processos perigosos, a gente vai discutir isso, até chegar em Xinguó. Xinguó já é bem próximo da juzante, bem próximo da Foz, tá? Qual que é a grande questão, galera? O Rio São Francisco, ele é muito utilizado, muito, pra transporte, pra navegação, pra pesca e tal. Na área do Sertão, o solo é extremamente rico, muito rico do ponto de vista mineral. Então, hoje, existe um projeto de irrigação. Por exemplo, Juazeiro e Petrolina são duas cidades onde existe uma riqueza muito grande na produção de uva, melão, abacaxi, frutas tropicais. Por exemplo, um viozinho da área do Sertão de Pernambuco ou do Sertão da Bahia, extremamente reconhecido nacionalmente, tá bom? Só que, além da irrigação consumir bastante água, a gente tá falando também de uma proposta praticamente finalizada de transposição do Rio São Francisco. Ou seja, tá desviando parte das águas do Sertão, do Rio São Francisco, perdão, pra abastecer o Sertão Nordestino. E é o que acontece, você reduz o fluxo de água a juzante. O que eu tô falando pra vocês? Que a usina de Xinguó corre perigo, tá? Claro que assim, em anos de normalidade, normalidade, foi calculado pelos engenheiros, eles juram que o fluxo de água vai continuar igual e não vai comprometer a produção de energia elétrica. Será que nos anos de escassez de água, de pouca chuva, vai sobrar água pra Xinguó? Vai sobrar água pra gerar energia elétrica e lembrando que Xinguó abastece bastante a zona da Mata Nordestina, que é uma região dinâmica, que é uma região super importante. Isso pode comprometer até mesmo economicamente. Então você acerta de um lado que a desedentação de animais, utilização pra galera mais pobre, pros sertanejos, da água do São Francisco, mas em compensação, além dos impactos ambientais da foz do Rio, tal, pode comprometer também a geração de energia de Xinguó, que fica ajusante depois dessa transposição. Certo? Tira um print aí, ó. Pegando os combustíveis fósseis no Brasil, em território brasileiro, a gente tem que entender que o Brasil é um país com muitos recursos naturais, tá? Na verdade, o Brasil é um país de muitas riquezas. Eu diria pra vocês que o Brasil tem praticamente tudo, exceto o carvão mineral, que a gente vai discutir ainda, tá? Relaxa. Mas de resto, o Brasil tem tudo. É uma das maiores reservas de ferro, ouro, estanha, manganês, combustíveis fósseis, gás natural, petróleo. O Brasil é riquíssimo em praticamente tudo, exceto o carvão, tá? A gente nunca pode esquecer que os combustíveis fósseis, eles são sempre formados pelo soterramento de matéria orgânica. Se for um soterramento de matéria orgânica vegetal, ou seja, mais ou menos, né? Se eu for desenhar pra vocês um esqueminha aqui, ó. Você tem aqui, zéu, e aqui, pá, beleza. Um riozinho aqui, beleza. E aqui você tem uma vegetaçãozinha. Quando você tem o soterramento de matéria orgânica vegetal, ou seja, em temperiz, a chove, desgasta, e soterra essa matéria orgânica vegetal, isso aqui vai dar origem a carvão mineral. Quando você tem o soterramento de matéria orgânica marinha, fitoplancton, os restos, tal, o soterramento dessa matéria, você vai ter petróleo e gás natural. ou seja, só dá pra encontrar combustíveis fósseis em rochas sedimentares. Combustíveis fósseis em rochas sedimentares. Escudos cristalinos, rochas magmáticas, não encontra combustíveis fósseis, tá bom? Só em rochas sedimentares. Beleza. Quando a gente... Vamos pegar o petróleo, tá? O petróleo, que com certeza é a principal matriz energética do nosso país. Não a principal matriz de energia elétrica, mas a energia total utilizada no nosso país. O petróleo, ele é muito utilizado em termoelétricas, né, pra geração de energia elétrica, mas também é utilizado como combustível, porque a partir da destilação fracionada, você faz diesel, você faz GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, você faz querosene, gasolina, enfim, uma série de materiais, tá? Então ele é a matriz energética mais utilizada do Brasil. Quando a gente fala do petróleo, o petróleo teve algumas fases no nosso território. Eu coloquei pra vocês um breve histórico aqui do que aconteceu. em 1953, encampado por Getúlio Vargas e a sua campanha O Petróleo é Nosso, lembrando que o Getúlio Vargas extremamente nacionalista, extremamente defensor do Estado, em detrimento da iniciativa privada, jamais. Essa galera vai querer explorar o petróleo no Brasil? Jamais. Em 1954, com a campanha O Petróleo é Nosso, Getúlio Vargas cria a famosíssima Petrobras. Até hoje, né, Petrobras e tal. A ideia é que o Brasil, a Petrobras, teria a monopólio de todos os setores da exploração. Da pesquisa, da exploração, transporte, distribuição, tudo ficaria a cargo da Petrobras. E de verdade, galera, por muito tempo deu certo. A Petrobras foi uma baita empresa, se desenvolveu demais, tá? Até que chega a 1973. Guardem essa data porque ela é super importante. é a data do primeiro choque do petróleo, enquanto em 1979 é a data do segundo choque do petróleo. O primeiro choque tem a ver com conflitos entre Israel e os palestinos, que vai causar uma guerra chamada Guerra do Yom Kippur. Os árabes nacionalizam as reservas de petróleo, choque do petróleo, crise do petróleo. Um barril de petróleo custava 3 dólares, passa a custar 12, isso em questão de, tipo, dias. em 1979 Revolução Iraniana, os Estados Unidos paga o Iraque para acabar com a revolução, a guerra dura 10 anos praticamente, não a consegue acabar com a revolução e temos um segundo choque do petróleo. Ou seja, tudo isso aqui causado por conflitos no Oriente Médio, esses choques do petróleo, tá? O que vai acontecer? Imagina que, até então, ninguém sabia que petróleo ia acabar, tá? Petróleo era mais barato que água, imagina. Estou falando para vocês que o barril de petróleo era 3 dólares. Pouquíssima época. A Petrobras, ela sabia que tinha, até porque fazia pesquisas, sabia que tinha petróleo no nosso território, mas é muito mais barato importar do Oriente Médio, importar da Arábia Saudita, Irã, etc. Não tem muito sentido. Então, a gente importava petróleo, petróleo leve, tá? Vou discutir isso com vocês, importava petróleo leve e distribuía. Petrobras fazia tudo, mas não explorava. Chega em 73, imagina que você é o presidente. O que você faz? Meu, petróleo tá caro, hein? O presidente tomou duas ações. Primeiro, vamos tentar mudar nossa matriz energética, depender de países que estão no Oriente Médio extremamente conflituosos, pode ser que qualquer coisa aconteça, os caras mudem de ideia, vendem o petróleo a 40 dólares, sei lá, o barril, é mais fácil não depender tanto desses caras. Então, o Brasil, ele passa a produzir etanol, o programa Proálcool é criado nesse momento, tá? depois da primeira crise do petróleo e ele também passa a explorar petróleo dentro do seu próprio território. Isso foi um ponto importante. A Petrobras, ela não deixou-se abalar. Ela utilizou o próprio choque do petróleo pra fazer uma exploração nacional muito grande e pra desenvolver muito a empresa. Ao contrário do que muitos pensavam, a Petrobras cresceu durante a crise do petróleo. Cresceu. Só que o governo brasileiro não cresceu como a Petrobras. vai chegar na década de 80, depois de 79, a lei da anistia do governo militar. Começa o enfraquecimento ali do governo, vai começar o período de hiperinflação. Nisso, o Brasil, ele começa a sucatear suas estatais. O que é sucatear, professor? Meu, não tenho grana pra investir, hein? Petrobras, Vale, Embraer, Eletrobras, não tenho grana pra fazer investimento em vocês. Então, eles ficaram praticamente 10 anos sem receber investimentos. 10 anos pro mundo capitalista, concorrencial, como existe hoje, não é, imagina, perdeu muita competitividade. Isso vai servir, então, o sucateamento na década perdida do Brasil, isso vai servir como justificativa pra na década de 90, até assessorado por um pensamento mais liberal de privatização, o consenso de Washington, o neoliberalismo, o Brasil vai começar a privatizar suas estatais. Privatiza o setor de energia elétrica, privatiza a parte da Petrobras, privatiza a Vale, etc. A Petrobras até que resistiu bastante, tá? Só que em 1997, tivemos algumas coisitas acontecendo. Primeiro, a quebra do monopólio. Como assim, professor? Hoje, pra fazer pesquisa, fazer exploração e distribuição, não é mais monopólio da Petrobras. Professor, mas é só a Petrobras que faz? Aí é outra coisa, tá? Como que funciona? imagina que, por exemplo, hoje, você acha petróleo no seu quintal, você tá cavando, super normal, né? Cavar o seu quintal, e aí você acha petróleo no seu quintal. Pra quem já assistiu a Família Buscapé, tô ficando velho, olha as referências que eu tenho. Pra quem já assistiu a Família Buscapé, que acontece lá nos Estados Unidos, eles escavam o chão, acham petróleo e ficam ricos. Aqui no Brasil isso jamais aconteceria. Por quê? Porque aqui no Brasil, quando você acha alguma coisa no subsolo, o subsolo não é seu. você compra somente o que tá acima do solo. O subsolo continua pertencendo ao governo. Então o que o governo ia fazer? Ele ia retirar você da sua casa, ia te pagar, né? Claro, o valor da sua casa, o seu imóvel, e o petróleo ia ser dele, tá? Então tudo que tá no subsolo brasileiro é do Estado brasileiro. Só que o Brasil não sabe explorar petróleo, não sabe explorar, sei lá, diamante, ouro, etc. Então o que ele faz? Ele abre uma licitação, ele abre uma concorrência, fala assim, empresas do mundo, quem tá interessado em explorar o petróleo que eu descobri? E aí as empresas vão lá e se dispõem. A Petrobras, mais de 90% das vezes ganha. Por quê? Porque a Petrobras, primeiro, é uma empresa brasileira, então ela já leva algumas vantagens nas negociações, tá? Isso é óbvio. É uma empresa que tem, ainda hoje, o acionista majoritário é o Estado, é uma empresa que se você quiser, você pode comprar ações na Bolsa de Valores, tá? Você pode ser dono de 0,1% da Petrobras, então ela é uma empresa de capital misto, não é uma empresa somente estatal hoje, mas o acionista majoritário é o Estado e o Estado negocia bem com o Estado, convenhamos, tá? E a gente sabe também que alguns escândalos de corrupção, né? Infelizmente, durante bastante tempo a diretoria da Petrobras, tal, foi dominada por alguns escândalos e, tipo, a Petrobras fala, ó, governo brasileiro, se você deixar eu fazer exploração, eu te dou uma comissão de 5%, tal, essas coisas que, infelizmente, acontecem, né? Petrolão, Lava Jato, tudo isso acabou mostrando pro mundo o que acontecia. Mas fato é, galera, a Petrobras hoje não tem mais um monopólio do petróleo. Qualquer empresa hoje que cumprir as regras, claro, né? Pode fazer essa exploração. Só que o Brasil, então, ele quebrou o monopólio e privatizou parte da Petrobras, transformando a Petrobras numa empresa de capital misto, ou seja, uma parte é do Estado, outra parte é da iniciativa privada, mas a maioria das ações é do Estado, tanto que quem nomeia o presidente da Petrobras é o presidente, porque é uma empresa estatal, tá? E criou a ANP. O que é essa ANP? Agência Nacional do Petróleo. Isso aqui é uma agência reguladora. Por quê? O Brasil considerou, não só no petróleo, mas em outros setores, que o petróleo é uma coisa muito estratégica. Então, não dá pra deixar só na mão de iniciativa privada. Então, a Agência Nacional do Petróleo é um órgão do Estado que fiscaliza como está acontecendo a exploração do petróleo. Será que está explorando direitinho aqui? Será que não está? Então, é uma agência fiscalizadora pra distribuição, pra transporte, etc. Beleza? Então, privatizou, mas tem um órgão fiscalizador ali tomando um certo cuidado. Beleza? Quando a gente fala aqui, galera, da exploração nacional, eu queria até deixar como referência, na época, a área que a gente mais explorou foi uma bacia lá no Rio de Janeiro, chamada Bacia de... Opa! Bacia de... Campos. Bacia de Campos, lá no Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Tira um print aí, galera. Nos anos 2000, liderado pelo então presidente Lula, o Brasil se tornou autossuficiente, se tornou autossuficiente em petróleo. Eu lembro bem, né? Sempre fui um jovem bastante politizado, só gostava bastante política, e eu via lá os pronunciamentos. tal, né? Daí chega o Lula. Nunca... Não sei do Itaú Lula, tá? Nunca antes na história... Não sei, péssimo, mas enfim. Nunca antes na história desse país, nós tivemos... Pela primeira vez, né? Nunca antes na história do país, pela primeira vez, nós somos autossuficientes em petróleo. comemoração, ué, Brasil, país do século XXI, pá, não sei o que lá, tal. Mais ou menos, tá? Essa autossuficiência é mais ou menos. Como assim? Quando a gente fala de petróleo, existem dois tipos. O petróleo leve e o petróleo pesado. O petróleo leve, ele é muito mais fácil de ser refinado e ele tem mais usos, tá? Ele é o que é mais comercializado, muito mais vendido pelo Oriente Médio, tal. O petróleo pesado é o petróleo que ele é um pouco mais difícil de ser refinado, o tipo de refino ele é um pouco diferente, e ele tem menos usos, principalmente usos para combustíveis, né? Então ele é um pouco mais barato. O Brasil, ele tem muito petróleo pesado, pelo menos, do que a gente explorava. Senhor, dos ferramos de novo, mais ou menos, tá? E as nossas refinarias, elas são de petróleo leve. Senhor, Brasil é idiota. Eu tenho certeza. Por quê? Por quê? Se o Brasil é um país que tem petróleo pesado, por que que a gente tem uma refinaria de petróleo leve? Lembre-se, galera, por quê? Porque quando a gente construiu as nossas refinarias, a gente não estava interessado no petróleo nosso. Comprar petróleo do Oriente Médio era a coisa mais barata que tinha, e o Oriente Médio vem do petróleo leve. Então a gente exportava o petróleo leve, refinava aqui nas nossas refinarias especializadas em petróleo leve, e revendia para a gente o mercado consumidor, tá bom? Só que quando a gente começou a explorar o nosso petróleo, que é pesadão, o que a gente teve que fazer? A gente exportava o nosso petróleo pesado a um preço baixo, mais baixo que o petróleo leve, e importava o petróleo leve para utilizar nas nossas refinarias, tá? Quando o Lula falou que a gente ficou autossuficiente, é que a conta ficou mais ou menos do zero a zero. Ou seja, tudo que o Brasil exportava, tudo que o Brasil ganhava exportando o petróleo pesado, é o que ele gastava importando o petróleo leve. Por isso, a autossuficiência, tá bom? Mas não que a gente era realmente autossuficiente. Tanto que o Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, e é um dos principais importadores de petróleo do mundo também, tá? Por quê? Porque as nossas refinarias não dão conta do nosso petróleo. Mais ou menos essa ideia, tá? Pegando a produção nacional, toda vez que a gente fala em produzir nacionalmente, exploração de petróleo, tem dois tipos de produção, a produção onshore e a produção offshore. A produção onshore é aquela produção que é realizada no continente. Tem uma dúvida. Petróleo não se forma pelo soterramento de matéria orgânica marinha? Como que vai explorar petróleo no continente? Galera, relevo está em constante transformação. O que hoje é em cima do oceano, nem sempre foi em cima do oceano. Como assim? Dá um exemplo pra vocês. Amazônia. Amazônia é uma região que hoje tem petróleo. Por quê? Porque Amazônia já foi fundo de mar. Amazônia já foi fundo de mar. Tá bom? Reconcavo Baiano. É que o Reconcavo Baiano é uma área mais litorânea, então é mais plausível. A gente consegue ver com mais nitidez. Mas o Oriente Médio inteiro, por exemplo, estava debaixo do oceano há anos atrás, milênios atrás. Aliás, milhões de anos atrás. E aí teve um sorriguimento da placa tectônica, aquela área saiu pra superfície. A Amazônia é a mesma coisa. É o mesmo processo. Atingiu a superfície àquela região. Tá bom? Então, ó, no continente a gente tem o Reconcavo Baiano como grande destaque. E aqui eu cito pra vocês a cidade de Camassari, na Bahia. É uma das principais áreas de indústria petroquímica, indústria especializada em refino, alteração, distribuição desse petróleo e a Bacia do Rucu lá na Amazônia. Tá? Nossa, pessoal, então o Brasil explora muito petróleo onshore. Mentira. Isso só é 10% do petróleo nacional. Apesar que esse petróleo é o de boa qualidade, é o petróleo leve. Tá? Mas é pouquinho. O Brasil não tem tanto assim petróleo onshore. Agora, petróleo offshore o Brasil tem bastante. Petróleo no litoral. O litoral brasileiro é muito rico. Tanto que a gente fala que o nosso litoral é a Amazônia azul. Tamanhas riquezas naturais que existem. Tem muito gás natural, tem muito petróleo, enfim, tem muitos recursos naturais. Dentro dessa distribuição do nosso litoral, os principais destaques, de novo, o Nordeste, região da Bahia, por exemplo, tem bastante petróleo, Espírito Santo, Bacia de Campos no Rio de Janeiro e a mais recém-descoberta Bacia de Santos, que é o famosíssimo, famosíssimo pré-sal. Tá? Famosíssimo pré-sal. Vamos entender como que isso se configura, tá? Porque existem algumas confusões. Apesar de ser um petróleo no oceano onshore, a maior parte da exploração vai ser explorado na plataforma continental. Não, professor, olha o que você tá escrevendo. Você tá maluco. Como assim o mar do oceano na plataforma continental? Pois é. É o nome, né, que os geomorfologistas deram. Às vezes feito pra confundir vocês. Sinto muito, tá? Mas é assim que eles deram o nome. Como que acontece? Se a gente pegar aqui, ó, fiz um desenho esquemático do nosso litoral, aqui nós temos, imagina uma pessoa aí aqui, ó, tá no litoral de Santos. Aê, tal, vendo as ondinhas do mar. Aqui em direção, lá ao meio do oceano. Até 200 metros de profundidade, mais ou menos, mais ou menos, a gente vai ter uma área do relevo submarino chamado de plataforma continental. Professor, mas é no oceano. Eu sei, mas chama plataforma continental porque a formação litológica, a formação geológica é muito parecida com a área continental. Essa área mais íngreme é uma área que a gente vai chamar de talude, o talude continental, até chegar na planície abissal. A região lá está bem embaixo do oceano cheia de sedimentos. Quando a gente pega aqui, ó, as áreas do Nordeste, Espírito Santo e Bacia de Campos, tudo isso aqui vai ser explorado na plataforma continental. Agora, essa área mais recente, descoberta após anos 2000, chamada de pré-sal, como que funciona? Isso aqui está mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, uns 7 mil metros de profundidade. 7 quilômetros de profundidade. Olha a pressão em cima disso, tá? Muito, muito grande. Você vem, vá, 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 camadinha de sedimento, sedimento areia, né, tal, essas coisas, uma camadinha de sal e o petróleo, o petróleo pré-sal. Senhor, tenho só uma dúvida, você está falando errado, né, porque se o petróleo está depois da camada de sal, ele deveria chamar camada pós-sal, não pré-sal. Galera, eu concordo que nessa eu estou com vocês, tá? mas acontece é que quem deu esse nome foram os geologistas, né, os geólogos. E aí, eles sempre tomam como referência o centro da Terra. Se você tomar como referência o centro da Terra, lá embaixo, você vai ter a camada que vem antes do sal, a camada de sal, os sedimentos, e o oceano aqui em cima, tá bom? Senhor, por favor, né? Enfim, né, culpem os geólogos, tá? Não me culpem, só estou repassando aqui a informação para vocês. Mas há uma camadinha de sedimento, uma camada de sal, e depois, lá da profundidade, o petróleo do pré-sal. Pessoal, é uma riqueza gigantesca isso, você vai colocar o Brasil no ápice, na liderança do petróleo mundial. Mais ou menos, tá? Hoje, a gente já pode falar que sim, a exploração do pré-sal, ela superou, superou, a exploração das áreas da plataforma continental, tamanha quantidade de petróleo, só que existem algumas dificuldades técnicas para conseguir explorar o pré-sal. Primeira coisa, tem que ter uma mão de obra extremamente qualificada, extremamente especializada. Não é o caso do Brasil, infelizmente, a gente investe muito pouco em qualificação da mão de obra, formação de engenheiros de petróleo, essas coisas. Outro ponto, a distância em relação à costa é muito grande. A plataforma continental está bem próxima aqui, já a plataforma do pré-sal está a quilômetros de distância do nosso litoral. Às vezes, até saindo da zona econômica exclusiva, que é a área que a gente tem direito de exploração, mas a gente está lá explorando, a gente fica explorando essa região. Outro ponto importante, questões políticas. Por quê? Não existe ainda uma definição muito clara de como que vão ser distribuídos os royalties do petróleo. O que seriam esses royalties do petróleo? É a riqueza que é gerada a partir do petróleo. Por que pensa? Ah, professor, isso tem que ficar com a União, tem que ficar com o governo federal. Beleza. E os impactos ambientais causados em Santos? Causados no Rio de Janeiro? Causados no Espírito Santo? E aí, quem que vai arcar com isso? E os municípios? Os municípios que vão ter toda a sua dinâmica alterada por conta da exploração do pré-sal, que é uma baita exploração. Poxa, os impactos ambientais, sociais, enfim, todos os impactos gerados pela exploração do petróleo. Então não é justo que os royalties sejam distribuídos para a União como um todo e que estados e municípios que participem mais efetivamente dessa distribuição fiquem com uma fatia menor. Além do mais, como que a gente vai utilizar essa riqueza do pré-sal? Foi definido por lei orçamentária que vai ser 75% para a educação, 25% para a saúde. Isso pode ser alterado a qualquer momento, por uma PEC, uma Proposta de Emenda Constitucional, uma PL, uma medida, enfim, qualquer tipo de medida aí que conte com o apoio do Congresso ou do Poder Executivo, isso pode ser alterado. Então brigas políticas para saber quem vai angariar as riquezas do petróleo, se vai ser distribuído entre estados e municípios do Brasil igualmente, ou aqueles que participam mais efetivamente vão ter uma fatia maior. É uma briga política e para quem que vai esse dinheiro? Se vai para a educação, saúde, etc. Como a exploração do pré-sal é muito difícil, altíssimas profundidades, poucas empresas conseguem fazer isso, conseguem explorar tão grande profundidade. A que mais consegue no mundo é a Petrobras, é a liderança mundial em exploração de petróleo em enormes profundidades como a pré-sal. Porque a pressão é muito grande, essa camada de sal é muito dura, muito rígida, corrói os materiais, tem que ter uma tecnologia gigantesca para conseguir fazer essa exploração. O Brasil hoje está vendendo algumas plataformas de pré-sal para empresas americanas, empresas europeias, principalmente americanas, o que está gerando um debate também. Será que o pré-sal deveria ficar inteiramente para o Brasil ou será que o pré-sal deveria ser vendido para os estrangeiros? Vamos privatizar as plataformas do pré-sal ou vamos deixar somente com a Petrobras? É uma discussão válida que está sendo feita aqui no momento. Beleza? Então, tinha um print aí. Pegando agora o gás natural como referência, a gente nunca pode esquecer, nunca pode confundir gás natural com o GLP. O senhor pode deixar que eu não vou confundir, porque como eu não sei o que é nenhum dos dois, eu não vou confundir mesmo, né? Calma, galera, calma. O gás natural, ele é um gás associado ao petróleo, é um combustível fóssil lá da era mesozoica, milhões de anos para conseguir se formar. O GLP, ele é o gás liquefeito de petróleo, você não encontra ele diretamente da natureza. O gás natural, sim. O GLP, você pega o petróleo, extrai o petróleo, refina, faz uma destilação fracionada e um dos produtos que ele solta é o GLP, o gás liquefeito de petróleo. resumindo, se você tem um chuveiro a gás na sua casa, é possível, provável que seja gás natural, que venha toda a dobulação da rua, principalmente se for em São Paulo, estou falando aqui. Agora, se for o GLP, é aquele que vem no putijãozinho azul da UltraGás. UltraGás, essas coisas, beleza? Então, o gás natural é combustível fóssil encontrado diretamente da natureza, geralmente pelo soterramento de matéria orgânica marinha, tá? É um mercado de expansão no Brasil. A gente não pode esquecer que o gás natural é um combustível fóssil, então libera CO2, é poluente, tal, todo esse papo, é não renovável também. Só que, dos combustíveis fósseis, ele é um dos mais baratos e melhor, um dos menos poluentes. E o Brasil tem bastante, tá? Então, isso assim, é tudo um comunho de coisas que faz com que esse mercado esteja em crescente expansão aqui no Brasil, tá? Só que o Brasil ainda hoje, ele tem uma alta dependência externa, a gente depende muito do mercado externo, principalmente deles. dos nossos amiguíssimos, queridíssimos bolivianos. Se eu desenhar pra vocês o mapinha do Brasilzão esquemático e desenhar aqui, ó, a Bolívia, então, ó, Brasilzão é nós e a Bolívia, existe um gasoduto que sai lá de Santa Cruz de la Serra, ó, meu sotaque hispânico, aqui da Bolívia, passa pelo centro-oeste, vem até o sudeste, depois até o sul do país. Esse gasoduto, ele se chama gas, bom, gasoduto Brasil-Bolívia, tá? Ele é utilizado pra abastecimento de termoelétricas que vão gerar energia elétrica e utilização nas indústrias também, além também de utilização residencial, abastecimento de algumas casas e por aí vai, tá bom? Teve uma crise isso aí, hein? Crise 2006. Na época, Evo Morales era presidente e Lula, Lula era presidente do Brasil. Os dois tinham uma certa convergência geopolítica. O Lula, um cara de esquerda mais social-democrata, enquanto Evo Morales se dizia ali um pouco mais bolivariano, uma esquerda um pouco mais radical, se eu posso falar dessa maneira, tá bom? Mas tinha uma certa convergência. Evo Morales falou assim, ô Lula, todo esse gás natural aqui que você tá comprando da gente, da Petrobras, a Petrobras tinha comprado uma série de campos de gás natural na Bolívia, eu vou estatizar, tá? Vou estatizar. O que é estatizar? O que é nacionalizar? Praticamente, o governo boliviano falou assim, ô Petrobras, é meu de novo isso aqui, tá? E chega, ponto final, é meu. E além do mais, eu vou encarecer, eu vou deixar mais caro o gás natural pra vocês importarem. O Brasil ficou desesperadíssimo, galera, desesperadíssimo. O quê? Como assim? Eu dependo do gás natural de vocês, Bolívia, é muito baratinho. Vocês se comprometeram a vender o gás natural baratinho pra gente. Eu sou eu, parceireu aqui, Lula, seu amigo, Lula, País e Amor e tal. Amigo da esquerda, Evo Moraes falou, nem ferrando, dane-se vocês, a gente vai vender petróleo mais caro. O Lula, nessa época, eu diria pra vocês que ele deu um golpe de sorte muito grande. Por quê? No mesmo contexto, a gente começou a descobrir enormes reservas de gás natural no nosso litoral, principalmente na Bacia de Santos. Aliás, depois a gente explorou em mais profundidade e descobriu que não era só gás natural, era o pré-sal também, uma baita reserva de petróleo. E aí o Lula falou assim, o Evo Moraes. Seguinte, você veio todo arrogantão aí, nacionalizando as reservas, falando que vai vender mais caro. Eu descobri gás natural no meu território também. Vocês sabem, né? Que vocês estão vindo com esse queixo todo, narizinho empinado e tal. Eu, Brasil, se parar de comprar gás natural de vocês e estanho, que eles produzem bastante também, vocês estão ferrados. Vocês vão vender pra quem? A Bolívia nem litoral tem, vai vender pro... Nada contra, tá? Vai vender pro Uruguai, pra Argentina, Argentina até, mais um pouquinho, né? pro Paraguai, pro Peru, galera. Nada contra, de novo, né? Mas economicamente são economias muito fracas. Então, o Lula, com toda aquela reserva de gás natural que tinha descoberto e colocando ali, ó, o coisinho sobre a mesa, falou assim, meu, agora é a hora. Bolívia, se você vender muito mais caro, eu vou começar a explorar o meu gás natural e vocês vão se ferrar economicamente. A crise foi um pouco estabilizada, o Evo Morales viu que o Lula tava falando sério, voltou atrás e hoje. Aumentou um pouco o preço, claro, né? Mas não da maneira como o Evo Morales tava querendo fazer. Ainda hoje, a gente utiliza gás natural. Professor, tem uma dúvida, meu. Se a gente tem tanto gás natural aqui na Bacia de Santos, aqui no nosso litoral, por que a gente não esquece esse gás natural da Bolívia e passa a usar nosso gás? De verdade, não tem sentido fazer isso. Muito caro fazer toda uma infraestrutura de exploração, escoamento, sendo que já tá tudo pronto da Bolívia, a gente praticamente sustenta a Bolívia em gás natural, é pra quem ela vende com mais força e a gente já gasta muito pra fazer a nossa exploração. Talvez em longo prazo até fizesse sentido. Mas você conhece algum governante que conhece que governa a longo prazo? Tá, tô pra descobrir ainda, tá, galera? Tô pra descobrir ainda, beleza? Então teve uma crise em 2006 e o Brasil também importa bastante gás natural liquefeito lá do Oriente Médio, entrando principalmente pelos portos do Rio de Janeiro e do Ceará, tá bom? Então a gente tem uma dependência muito grande, embora a gente esteja começando a explorar cada vez mais. Aqui no nosso território, onshore, ou seja, em áreas continentais, a gente vai explorar, vai explorar. na Bacia do Rucu, Reconcavo Baiano e Juruá, Bacia do Rucu e Juruá na Amazônia e Reconcavo Baiano na Bahia, claro, tá? E offshore, nas mesmas áreas que tem petróleo, litoral do Nordeste, Espírito Santo, Bacia de Campos e na Bacia de Santos. A Bacia de Santos tem tanto gás natural onshore como offshore também. Lembrando que a gente só descobriu o petróleo, o petróleo do pré-sal, porque a Petrobras descobriu uma enorme reserva de gás natural e falou, opa, gás natural sempre está associado ao petróleo. Começou a procurar em maiores profundidades e achou aquela baita reserva de petróleo que é o pré-sal. Tudo bem? Tira um print aí, ó. Pegando o carvão mineral agora como referência, eu diria pra vocês que o Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais, só que toda regra tem uma exceção. E essa exceção no Brasil se chama carvão mineral. O Brasil não tem muito carvão mineral, tá? O Brasil é riquíssimo em petróleo, gás natural, ferro, enfim, tudo que você possa imaginar o Brasil tem. Carvão mineral é o nosso calcanhar de Aquiles. O carvão no Brasil, guardem isso, pouco, zoado e no sul. Pouco, zoado e no sul. Esse é o resumo do carvão no Brasil, tá? Quando a gente fala de carvão mineral, apesar dele ser um combustível extremamente poluente, dos combustíveis fósseis é o mais poluente, ele ainda tem uma utilização bastante significativa, principalmente em metalúrgicas, deurúrgicas, indústrias de base de maneira geral, tá? Porque o poder calorífico dele é muito grande e ele é extremamente barato, porque ele é muito abundante na natureza, tá bom? Esse aqui são os quatro tipos de carvão mineral. Eu peguei pra vocês do de melhor qualidade ao de pior qualidade. O de melhor qualidade que existe é o famosíssimo, o senhor famou pra você, né? O antracito, ulia, linhito e turfa. Lembra que o Brasil é pouco zoado no sul? O que o Brasil tem é até que bastante turfa e mais ou menos linhito, mais ou menos. Ou seja, a gente tem muito do que não presta. O que é mais utilizável de todos é ulia. Essa ulia, quando é utilizada em processos industriais, a gente chama de carvão coque ou carvão coqueficável, tanto faz. O antracito é tão bom, mas é tão raro na natureza que dificilmente é utilizado em processos industriais. Aqui eu tô falando do ulia, ele é o que realmente é utilizável. Então o carvão da Índia, da China, enfim, países que utilizam bastante carvão, geralmente é esse carvão aqui, o carvão ulia. O Brasil tem linhito e turfa. Aonde que a gente vai ter? No Vale do Tubarão, lá em Santa Catarina. Não confundam o Vale do Tubarão com o Porto de Tubarão. Você pode deixar que eu não vou confundir porque eu não sei quem é nenhum dos dois. Então eu não vou... Cuidado, cuidado. Vale do Tubarão, Santa Catarina, principal área de exploração de carvão mineral do nosso país, porque é o carvão de melhor qualidade, é utilizável, esse carvão. E o Porto de Tubarão é lá no Espírito Santo, responsável pela exportação de ferro, enfim, minerais, do quadrilátero ferrífero. Nada a ver, tá? Espírito Santo e aqui, Santa Catarina. E o que tem mais quantidade, mas pior qualidade, é no Vale do Jacuí, no Rio Grande do Sul, tá? Esse do Vale do Tubarão, a gente até consegue utilizar nas nossas siderúrgicas pra fundir aço, fazer ligas metálicas. Esse aqui, galera, é tão zoadinho que a gente só consegue utilizar pras termoelétricas mesmo, tá? É como se fosse um carvão vegetal. É melhor, tá? É mais poder calorífico. Mas ele é quase tão ruizinho como o carvão vegetal, tá bom? Então, pegando o carvão no Brasil, lembrem disso. Pouco, zoado e no sul. A gente importa bastante dos nossos hermanos, nossos queridíssimos argentinos e também dos Estados Unidos e Canadá. São as principais reservas de carvão que vêm pra abastecer o nosso país, que a gente não é autossuficiente, aliás, longe disso, em carvão mineral. Belezinha? Tira um print aí, galera. Outras fontes combustíveis importantes pro nosso país, da nossa matriz energética brasileira, é os biocombustíveis, a eólica nuclear, tá? A gente já falou um pouquinho, né, ao longo da aula, mas só pra gente ratificar, colocar no papel isso. Os biocombustíveis, a biomassa, é toda vez que você queima algum material orgânico, matéria orgânica não fóssil, pra fins de energia. energia. Então, por exemplo, vai, quando você pega, sei lá, vamos pegar uma usina de cana do interior de São Paulo. A usina de cana do interior de São Paulo, ela espreme a cana, retira o líquido, o líquido vai transformar em etanol, que vai utilizar como combustível, e o bagaço da cana, você queima pra gerar energia. São dois biocombustíveis, porque são matérias orgânicas, renováveis, não fósseis, que você tá utilizando pra gerar energia, tá bom? No caso aqui, os biocombustíveis, as biomassas, duas se destacam. As oleaginosas, a gente pode pegar sementes, principalmente na mata dos cocais, o babassu, mas também é utilizado dendê, mamona, outras sementes. Você pega o óleo dessas sementes, você mistura com etanol, e faz um composto que funciona como diesel, é o chamado biodiesel, é muito mais, menos poluente pra atmosfera, é um combustível renovável, com toda certeza. Então os impactos ambientais, eles são muito menores, e a cana-de-açúcar, que você utiliza pra fazer o famosíssimo etanol. O etanol, ele começou a ser mais utilizado no Brasil pós-73. Essa data tem que estar na cabeça de vocês. 73 foi a crise do petróleo, a crise internacional do petróleo. O petróleo, que era comercializado a 3 dólares, passou a custar 12 do dia pra noite. E aí, o governo brasileiro, o governo militar, desenvolveu um programa chamado de Proalco, incentivou os produtores de cana a deixar de produzir cana pra fazer açúcar e produzir álcool. Isso foi o start inicial. Na década de 80, o preço de açúcar ficou muito caro, então começava a faltar cana no mercado, porque o agricultor não é nacionalista, o agricultor, ele vai vender o que der mais lucro pra ele, então às vezes ele vende cana, às vezes ele vende açúcar, às vezes ele vende álcool, então começa a ter uma sazonalidade nos postos de álcool, com postos de gasolina, e o petróleo é baixo de preço. Então o Brasil criou uma certa resistência a carros movidos somente a álcool. Por exemplo, meu pai, ele tem um Gol 87, né? Eu lembro quando a gente ia sair, ele ia me levar pro colégio, Golzinho dele a álcool, ele puxava o afogador do carro, olha isso, hein? O afogador do carro, ficava acelerando o carro durante uns 5 minutinhos pra aquecer o motor, que álcool tem dessas coisas, né? Antigamente tinha. Pra aquecer o motor, pra só depois sair com o carro. E às vezes faltava álcool no posto. Então o brasileiro criou uma certa resistência a esse tipo de combustível. Ele só voltou a ser mais produzido em 2003, quando o Brasil utilizou a tecnologia do flex-fuel, ou seja, carros movidos a álcool e a gasolina. Em alguns lugares do Brasil, nem sei de onde que vocês estão assistindo, talvez nem faça muito sentido isso que eu tô falando. Por quê? Porque pode até ter álcool no posto, mas em geral ele é mais caro que a gasolina. Ele rende menos e ele é mais caro. O álcool é mais uma realidade pra lugares onde tem uma produção de cana mais interessante. E aí eu coloco pra vocês São Paulo como grande referência, e o litoral do Nordeste, Norte do Paraná também, mas principalmente São Paulo e o litoral do Nordeste, onde o etanol realmente é uma realidade. Tá bom? Quais são os benefícios dos biocombustíveis? A questão ambiental e o fato de ele ser renovável. Mas nem tudo são flores. Tem um probleminha também. Aumento da concentração fundiária, impactos sociais. Quando eu falo pra vocês que tá aumentando a produção de cana, aumentando a produção de espécies, de sementes oleaginosas pra fazer biodiesel, eu tô falando que tá sendo retirado espaço da agricultura familiar, espaço da agricultura alimentícia. A gente tá aumentando a produção de biocombustíveis, de combustíveis, e tá retirando espaço de feijão, mandioca, batata, etc. E dos camponeses. Ou seja, aumenta a concentração fundiária, aumenta o desemprego no campo, aumenta a concentração de terras, ao mesmo tempo, reduz a oferta de alimentos para o mercado interno, porque são os camponeses que produzem alimento pro mercado interno, encarecendo o preço dos alimentos. Ou seja, aumenta a marginalização social, aumenta a dificuldade financeira de ter acesso ao alimento no Brasil, também por conta dos biocombustíveis. Ou seja, você pode escolher em aumentar a concentração fundiária, prejudicar o solo e aumentar o desemprego no campo, ou contribuir pro aquecimento global. E aí, quando você for no posto, o que você escolhe? Aquecimento global ou prejuízo social? É uma escolha sua, tá bom? Olha que escolha legal que eu dei pra vocês. Beleza? Energia eólica no Brasil também. É uma das mais crescentes, tá? A gente tem um parque eólico muito bom no Nordeste, eu já fui pra Fortaleza, Rio Grande do Norte, existem pás ali de energia eólica, muito grandes pra geração de energia, só que depende muito de uma condição específica. O Nordeste, principalmente o Nordeste, mas o Sul do país também tem essa condição. Então, ventos litorâneos pra movimentação da turbina e geração de energia. Energia eólica nunca vai ser a energia principal do nosso país. Ela sempre vai ser uma energia complementar. Não tem como sustentar o Brasil inteiro com energia eólica. Não existe paz suficiente pra conseguir fazer isso e condições naturais suficientes pra conseguir dar conta da nossa demanda. Tá bom? E da energia nuclear, o Brasil já tem a Angra 1 e a Angra 2 finalizadas, construídas. Por que Angra, professor? Angra tá bem na metade do caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, os dois principais mercados consumidores. Além disso, tá muito próximo do litoral e a gente utiliza a própria água do oceano pra fazer um resfriamento daquela usina. De verdade, tá? Ah, professor, nossa, água radioativa. Não, a água só resfria, ela não fica radioativa nem nada do gênero. Pelo menos a gente espera que não fique. Tô brincando, não fica não, tá? Então a localização é bem estratégica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Assim como eu falei pra vocês, o Brasil tem muito urânio. Ele poderia expandir essa forma de energia, mas a gente não o faz justamente por uma resistência grande que o brasileiro tem e por ter outras fontes disponíveis. Do ponto de vista do capitalismo, é ótimo. Com uma grama de combustível, é a maior rentabilidade que existe de todas as matrizes energéticas. Tudo bem? Tira um print aqui, ó. Espero que vocês tenham curtido a aula e é isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais. Tchau. Tchau.